Música Oi e aí fulplayers, tudo bom com vocês? Eu sou a Mila e sejam muito felizes a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, estou aqui no Floods Cap 2 com inscritos E estou aqui com a Letizia BR Unicorn, que é a doida gamer Começou a dançar agora, ela é muito fofa, ela é minha BFF, ela é muito legal E também estou aqui com o Donald Scalise Um beijo pra você, Donald Scalise E um beijo pra você também, Letizia Então gente, provavelmente vai chegar aqui mais inscritos Então se chegar mais inscritos, eu mando um salve no final do vídeo, tá bom? Então pessoal, vou esperar começar aqui e aí eu volto com vocês Bom gente, começou aqui já, ó E vamos lá, não vamos deixar a água subir, né? Eu tenho que escapar logo aqui, pra água não subir Eu não conheço muito bem, gente, os mapas Porque eu nunca joguei o Floods Cap 2 Só joguei o 1 Então eu não conheço bem os mapas Então vai ser meio difícil de eu acionar os botões Mas se vier algum mapa repetido, eu já vou ter decorado Nossa, eu estou em último? Ah não, estou aqui com o garotinho Ai, vamos lá garoto Nossa, o garoto caiu Ok, vamos subir aqui as escadas com a Letizia Pessoal, eles são tão engraçados correndo, né? Eu acho muito fofo Ai meu Deus do céu Ok, vamos coisar aqui de novo Porque eu caí lá embaixo, entendeu? Vamos subir aqui a escada Pra gente poder passar, né pessoal? Eu sou a última aqui com... Acho que o Donuts que tá ali, né? Vamos subir aqui, pessoal Acho que a gente já tá quase chegando, hein? Aê pessoal, chegamos Vem, vem Vem, vem Agora a gente tem que esperar a água subir Vamos lá Tem mais ninguém ali, não? Eu acho que não, né pessoal? Ué, como é que o menino conseguiu sair dali? Ok Vem, garoto Ai meu Deus do céu O garoto saiu daqui da plataforma e morreu Acabou morrendo, né? Ok, vai Cuidado Aê Vamos lá pessoal Tá teleportando os players Nossa, quanta gente Vamos lá, gente Vamos lá que a gente consegue Vamos acionar o botão Vai, eu quero acionar primeiro Eu não acionei, pessoal Ok Vamos aqui Vamos passar por esse portãozinho Por mais um desse aqui Ai meu Deus do céu A água tá subindo Ai Jesus Ai, a água tá subindo Corre, corre Vai, vai Corre Aê Subimos aqui Agora estamos seguros Nossa, a Letícia tá lá, ó Lá na frente já A Letícia é muito boa, gente Sério Quase que eu caio ali Ai Meu Deus do céu Vem, gente Vem, galera Ai meu Deus Ai, vamos subir nas caixas Ela já acionou o botão Ai meu Deus Vamos subir aqui também Nos troncos agora Eu acho que isso é tronco, né? Ai, que susto, garoto Aê, pessoal Conseguimos aqui, ó Entramos Não Ué Cadê o pessoal? Vem, pessoal Aê, ó o Donos ali Vai, gente Vem, garoto Você tá lagada Parece que você tá lagada Ok Vamos esperar agora Aqui a água subir, gente Que vai subir aqui A Letícia é toda louca Vai A água tá subindo O ácido, né? No caso Vai Agora a gente vai ser teleportado De novo E tomara que a gente não morra Porque se a gente morrer Eu vou ficar muito revoltada Entendeu? Eu vou ficar muito revoltada Eu vou denunciar o jogo Mentira Aê Vamos lá, gente Ai, eu não sei o que fazer essa, gente Ai, meu Deus do céu Eu tô andando na parede, gente O que eu tô fazendo aqui da minha vida? Vai Aê Sobe aqui a escada Ai Tá todo mundo subindo Então vamos subir também, gente Se o pessoal cai da ponte A gente cai, tá bom? Vai Vai, garoto O que eu tenho que fazer aqui? Tem que descer lá? Uh Legal Ai, meu Deus Eu sou ruim Eu sou muito ruim nesse Flood's Cap Eu sou uma noob Ai Eu vou cair, garoto Dá licença Ai, meu Deus do céu Ai, Jesus Eu tô indo muito ruim, gente Olha isso aqui Ai Caí, gente Não Sobe, sobe, sobe Sobe, boneca Meu Deus do céu Gente, eu vou Ai, gente Vai Aê Conseguimos Conseguimos aqui Subir Vamos continuar Pra ver se a gente consegue Pelo menos passar aqui Ai, meu Deus Sobe, boneca Aê Ai, meu Deus do céu O Donald também tá aqui Ai Meu Deus Sobe em cima da caixa, mano Que noob que eu sono Tendo que subir em cima de uma caixa Ai, eu vou morrer Ai, meu Deus do céu A água tá subindo Ah Não Morremos Muita pessoa morreu, né, gente Não foi só eu, não Mas tudo bem, pessoal Bom, galera Vai começar aqui E o Christian entrou no jogo Um salve pra você, Christian Vai, gente Vamos lá Vamos acionar o botão Sai, garoto Eu quero acionar Não Acionaram primeiro Mas ok Vai, gente Vai Onde que sobe aqui, meu Deus É nessa escada Eu não sei Ai O que que eu tô fazendo aqui, gente Meu Deus Eu subo ou não subo Tá todo mundo no portão Então vamos ficar no portão Aê Eu estou Eu estou sendo a primeira Vai Vai, eu quero acionar o botão Como é que eu aciono aqui, gente Meu Deus do céu Ai, o pessoal vai conseguir acionar Eu quero acionar tudo Ok Já acionou aqui a escada Letícia Letícia Nossa, Letícia acionou Ok Vai, gente Vai Ai O garoto já tá indo ali acionar o botão Vai, gente Passa pela ponte Passa pela ponte Eu quero acionar agora Sai, garotinha Essa garotinha Aê Consegui acionar Essa garotinha, gente De cabelo roxo Ela sempre aciona primeiro que eu É incrível Mas ok Vamos lá, gente Pessoal Se você tá gostando desse vídeo Já vai deixando o seu like E fanplayer Que vai me ajudar bastante Tá bom, gente? Então se inscreva aí também Tá? E pessoal Eu tô narrando No caso Porque eu não tenho Um microfone ainda Por enquanto Então Esse vídeo eu gravei Pelo Xbox Então eu tô narrando por cima Eu não tô falando assim Normal não Eu tô narrando por cima mesmo Tá sendo muito difícil Porque o gravador Não colabora Mas ok A água tá subindo Dá o Christian Dá o Christian aqui, pessoal Esse quadradão Vai, vamos lá O Donald Era quadrado antes Ele mudou o corpinho dele Ok Vamos lá, gente Vamos aqui Ai, meu Deus Vamos lá Aê Nossa, gente Gente, o mapa é roxo Que lindo Que lindo, pessoal Vamos lá Mas como é que desce? Ai, Jesus Espera Aê Consegui descer Vai Antes que o ácido suba Não é mesmo? Vai A gente consegue aqui Passar por aqui Por esse Ah, não Morri Como assim, gente? Mas não tem como Uma coisa dessas Não tem como Não tem explicação Bom, gente Vou finalizar o vídeo Por aqui Estou com muitos Muitos inscritos Aqui, né Um salve aí Para Donalds, Kawaii Letícia BR Unicornia E Christian Pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Pessoal Não esqueça de deixar O seu like Com o player E se inscrever Aqui no canal Também Para o atendimento 3 inscritos Tá? E compartilha Aqui esse vídeo Com seus amigos Gente Apoie o canal Para eu trazer Mais gameplays Se eu não tiver Atendimento Muita gameplay É porque os likes Estão caindo Nos vídeos Das gameplays Mas é isso, pessoal Um beijo Com o player E tchau